Esses dias eu recebi uma pergunta que dizia assim, minha crise de ansiedade é maior no período fértil e no período menstrual e depois tudo se normaliza. Será que eu tô imaginando coisa? Primeira coisa, você não está imaginando, tá? Não, você não tá imaginando coisa. Isso realmente pode acontecer. Eu já falei algumas vezes isso lá no grupo Ansiedade Controlada no Facebook, né? Que não sei se você tá vendo esse vídeo em outra rede, que as oscilações hormonais podem sim gerar oscilação de humor nas mulheres, né? E isso não é incomum. Aliás, tanto não é incomum que muito se fala de TPM sempre, né? Mas o que que acontece exatamente? Na verdade, na segunda fase do ciclo hormonal da mulher vai reduzindo o estradiol, né? Vai reduzindo o estrogênio e isso é cíclico, né? Você tem uma fase ovulatória, você tem a fase lútea, você tem a menstruação em si e nesse período você tem redução do estradiol. Só que quando esse estradiol tá caindo, os estudos têm mostrado que você tem uma menor atividade do GABA e da serotonina. E o que isso quer dizer? O GABA é o nosso neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, ou seja, é ele que acalma. Pra você saber melhor, é no GABA que atua o Clonazepam, que atua o Bromazepam, né? Que atua inclusive a serotonina pra gabalina, né? No GABA, que é pra acalmar. E a serotonina é um neurotransmissor de bem-estar que também atua acalmando e dando sensação de tranquilidade, né? Algumas mulheres podem ter a oscilação dos dois, né? Pode ter uma redução igual da atividade dos dois, outras podem ter uma redução maior da atividade do GABA, que a gente chama de atividade GABA érdica. E elas acabam ficando muito irritadas, sabe? O pavio fica bem curtinho, né? E outros ficam mais tristes, né? Ficam muito mais animadas, tristes, chorosas, chora super fácil, né? Inclusive, dá muito mais vontade de comer doce e carboidrato em geral e especialmente doce. Você vê que tem gente, pode até ser o caso, né? De quando tá no período pré-menstrual aí, tem muita vontade de comer chocolate, brigadeiro, né? Pudim, tem vontade de comer coisa que no outro período do ciclo você não tem. Então, é por isso que isso acontece e é por isso que essa pessoa que me mandou essa pergunta percebe que oscila o humor quando tá no período pré-menstrual, na segunda fase do ciclo, né? E o dela começa logo, pós o período fértil, é exatamente assim, tá? Mas isso faz sentido, não é coisa da sua cabeça, tem como melhorar isso, né? A gente, normalmente, pacientes com esse quadro, alguns ginecologistas prescrevem uma dose baixa de, até de antidepressivo, de inibidor seletivo, mais comum sertralina, fluoxetina que eles usam, mas dá pra usar outras coisas que não necessariamente o remédio, né? E com uma abordagem que possa fazer, provocar a melhora do GABA, como por exemplo, o uso de magnésio, o uso de zinco, o uso de teanina, fenibute, né? O uso de óleo de prímula, óleo de borragem, né? Diminuir o processo inflamatório também, né? Existem várias coisas que podem ser usadas e são abordadas e isso tem como melhorar, né? O ideal, quando se tem isso, a primeira, são feitos os exames de avaliação hormonal, pra ver de fato o que tá acontecendo, porque às vezes se usa fito hormônio nessas situações, dependendo de que alteração você tá tendo e pra melhorar o quadro, tá? Espero que isso tenha te ajudado e ajudado outras mulheres que têm a mesma dúvida. Se você gostou, compartilha esse vídeo, marca as pessoas aí que você acha que precisa ver, manda aí nas suas redes sociais e até o nosso próximo vídeo!